Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada fizemos um panorama pelo século XX abordando os modernismos e já adentrando no que nós entendemos como pós-modernismo ou parte de uma contemporaneidade. Nesta semana aprofundaremos esses aspectos estudando também literatura e relações étnico-raciais, abordando escritores como o brasileiro Edmilson de Almeida e a santomense Conceição Lima. Já ouviram falar desses escritores? E para finalizar, teremos uma entrevista com a professora e pesquisadora de literaturas africanas, Larissa Lisboa. Espero que vocês gostem do percurso de aprendizagem que nós preparamos para você e aprendam bastante nesta semana. Um abraço para todos e todas e até logo mais.